Na produção DJ Feroz, é o rap sergipano Instância E, instância A, inspiração nossa cultura popular Instância E, instância A, com humildade se constrói um bom lugar Instância E, instância A, inspiração nossa cultura popular Instância E, instância A, com humildade se constrói um bom lugar Desde o dia que nasci me sinto lisonjeado Nasci no lugar mais de encantador e abençoado Verdadeiro paraíso, vem surfar, pegar uma onda Várias praias altas, gatas na orlagem de ciclomba Rainha do abaís, me inspira a compor Lembrança de cada pico, amo meu interior Não troco por canta algum, minha cidade jardim Formosa e sedutora do albano, alegria Um salve pro meu bom filho, eu preciso registrar Ali nasce e me criei, o meu bairro, o meu lugar Vem o povo só mais belo de todo esse litoral Instância, cidade, polo, regional, industrial Cidade que emana história, simpatia e muito brilho Falta ainda divulgar a memória dos seus filhos Do Messim, do Gilberto Amado, o Francisquinha Zé de Dome O Raimundo Souza Dantas e o Constantino Gomes Esses são só alguns nomes que vieram na memória Sei que ilustre, são seus filhos e eterna a sua glória Ó a instância do Rio Fundo do Pastinho do Clandeal Um salve pro Santo Antônio, vulgariza no combate Mangues cantos, rios marés, nosso clima tropical Somos todos milionários de beleza natural Salve o alto, São Vicente, Botequim, Porto Irã Ritmo e poesia pra mudar o amanhã Santa Cruz, cidade nova, bairro, alagoa, centro Sobe pra zona rural que o rap é coro e como eu Tem cada canto da cidade música e subversão Pra romper todas as correntes que aprisionam meus irmãos Subconsciente livre de toda alienação Consistência periférica, instância, revolução Firmado CSB, ligue na conexão Descendo a ladeira do LSJ Vejo pessoas humildes em suas portas Cola na pasta pra falar com a rapaziada No Ralph só por maluqueiro de várias quebradas Fazendo um free, improvisando a rima Acumulando drama, aumentando a autoestima Cultua a minha cultura de rua Aumentando a origem, a cultura sergivana Continua, pode ser rap Embolada ou samba de coco, domina rima Seu peste eu não passo sufoco Nordestino repentista, corre a fita Quando cola em barrigista, até parece que sou terrorista Mas calma eu Patrícia, não é bem desse jeito Essa maldade ta apenas no seu preconceito Eu sou do lado leste, salvo comunidade Bairro São Jorge, Porto e Boutique na humildade Nessa cidade, o bagulho é muito doido Sem ninguém na Bahia, no pano novo a pipô Quem já é na divo ta ligado no esquema E pra quem é de fora, desse que o sistema Você tem que respeitar, para ser respeitado Seu conceito você faz, não abre recado Esse é o meu legado, eu sei que represento Muito obrigado a você que me ouviu até Eu to assim, na cidade jardim E os parceiros do meu lado com um bem bolado Até o fim, já falei que sou daqui Muito orgulho de ser desse lugar abençoado Eu to assim, na cidade jardim E os parceiros do meu lado com um bem bolado Até o fim, já falei que sou daqui Muito orgulho de ser desse lugar abençoado Vixe, Deus te abou na cultura da cidade jardim Estância E, Estância A Inspiração, nossa cultura popular Estância E, Estância A Com humildade se constrói um bom lugar Estância E, Estância A Inspiração, nossa cultura popular Estância E, Estância A Com humildade se constrói um bom lugar Vixe, Deus te abou na cultura Música Os parceiros do meu lado com um poder Poderocar um bom lugar Mas syn Dennis do seu tempo Oube até o fim, já falei que sou daqui Muito orgulho de ser esse lugar E ... Menu Legenda por Sônia Ruberti